79 graus Para quem está com corpo destruído que nem eu, queimado e hidratado Tem que ser isso Olha como é que é meu corpo Queimado e hidratado 79 graus tem que ser assim E aí 79 graus Tem uns moral? Aqui é uma sangue chique Uma coisa nega-shima né Nega-shima é inteligente Não tem coqueiro, tem tudo Só que aqui é a água mesmo Aquela água enferrujada de enxofre 79 graus E aí E aí E aí